Olá, meus amigos! Tudo bom com você que não tá fazendo nada pra ninguém? Eu sou filho da Miriam, limpo há 90 dias. Hoje eu conquistei uma ficha de 90 dias, eu tô muito feliz com isso, porque eu tô limpo, gente, e isso é muito bom na minha vida. Nós estávamos respondendo a pergunta do primeiro passo, sobre a parte de negação do primeiro passo. Já passamos da parte da doença da adicção e entramos na parte de negação. A pergunta que eu fiz ontem foi essa daqui. Acho que tenho informação suficiente sobre a adicção e recuperação pra controlar meu comportamento antes que ele me escape? A resposta pra essa pergunta é a seguinte. Eu não acho que eu tenho informação suficiente pra controlar meu comportamento antes que ele me escape. Eu acho que eu tô aprendendo cada dia mais coisas sobre a doença da adicção. Hoje em dia eu já aprendi que a doença da adicção é uma doença física, mental e espiritual, que te bota em três caminhos, prisões, instituições ou a morte. Mas antes de te matar, ela te desmoraliza. Eu aprendi que é a doença do egocentrismo. Às vezes a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, e não é bem assim que acontece. Depois a gente vai ver que viemos acreditar em um poder maior do que nós, que poderíamos devolver a sanidade. Porque na adicção ativa a gente comete várias insanidades. E até mesmo limpo, se nós não praticarmos o programa, nós cometemos várias insanidades. E pelo menos eu cometo várias insanidades. Ou seja, o que é uma insanidade? É repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Então você tem que estacionar a sua doença. Você tem que fazer com que o programa funcione na sua vida. E você só vai fazer isso praticando o programa. Respondendo a esses passos, você começa a se conhecer e aprender mais sobre a doença da adicção. Sobre se você é um adicto ou não. Se sua vida é controlada pelos seus desejos de usar drogas. Ou desejos de realizar várias atividades que te levam a compulsão e obsessão por elas. Então, eu não acho que eu tenho informação suficiente. Eu acho que cada dia que passa, só por hoje, eu vou aprendendo mais coisas. E você aí, que não sabe se é um adicto, você deveria aprender um pouquinho mais sobre isso. Porque tem muita gente que bebe ou usa drogas controladamente. Mas, em um certo ponto, acaba perdendo o controle do seu uso. E acaba chegando no fundo do poço. Então, esse é um programa espiritual, cara. Que você vai aprender mais sobre o seu poder superior. Sobre o que você faz para te dar desejo. Ou quais são os seus comportamentos e defeitos de caráter que te levam ao uso de drogas. Eu estou aprendendo várias coisas, mas não acho que isso é suficiente. Eu acho que eu tenho que aprender ainda mais. Não estou preparado para ver o meu comportamento mudar drasticamente. Eu vou mudando algumas coisas à medida que eu vou me conhecendo. E isso tem feito muito bem para a minha vida. Hoje eu fui no aniversário de um amigo que conheceu o programa, mas que não está frequentando o programa. E ele está lá de boa e tudo mais, mas ele não está utilizando o programa na vida dele. Então, é difícil, às vezes, você caminhar com as próprias pernas. Eu, por exemplo, não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da ajuda das pessoas. Preciso da ajuda das minhas famílias. E preciso da ajuda de vocês, gente. Para eu me manter limpo com essa esperança, força, fé. Para eu conseguir, um dia de cada vez, ficar nessa luta. E vencer essa batalha. A doença, eu aprendi, que ela é incurável. Não se conhece a cura dessa doença. E, pô, isso é uma parada que, na minha opinião, a religião não consegue resolver. Muitas vezes, na religião, você acredita na cura. Você tem fé na cura. E, para mim, isso não acontece, cara. Eu acho que eu vou continuar com essa doença o resto da minha vida. Essa é a minha convicção. E eu acredito que eu posso, simplesmente, trabalhando esses passos, estacionar essa doença. Então, tome cuidado com a adicção, cara. Essa adicção pode te matar. O uso abusivo de drogas pode te matar ou te levar à loucura, cara. A insanidades, cara. E, pô, isso é muito ruim, gente. Tudo começa com o primeiro gole. E você vai progredindo ao passar do tempo. Então, cuidado com isso, meus amigos. A pergunta que eu vou fazer para você hoje, espero que você responda nos comentários, é a seguinte. Estou evitando agir porque temo me envergonhar ao encarar os resultados da minha adicção? Estou evitando agir por medo do que os outros irão pensar? Faz isso. Responde essa pergunta nos comentários. E amanhã eu respondo essa pergunta aqui, ao vivo, para você. Totalmente improvisado, cara. Porque aqui eu não escrevo nada e falo depois, não. Eu vou improvisando e falando o que eu sei do fundo do meu coração para você. Então é isso, meus amigos. Se inscreve no meu canal e fique por dentro das novidades. Todo dia tem vídeo para você aí, cara, que quer saber mais sobre um pouquinho da minha adicção, da minha vida. E o que você pode fazer para parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. E isso está acontecendo comigo, cara. Eu parei de usar drogas, perdi o desejo de usar e estou encontrando essa nova maneira de viver. Um dia de cada vez. Ok, meus amigos. Compartilha com seus amigos para essa mensagem chegar em outras pessoas que precisam de ajuda. E faça isso, cara, não por mim, mas faça isso por outras pessoas, cara, que precisam entender que elas são portadoras de uma doença. Ok? Tamo junto, meus amigos. Valeu, falou, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.